Música Filma minha bota desmontada Filma lá, filma lá Música 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 Azaí! Certa aí, meu! Thaísa, filma aqui nós! Eu? Chega aí, chega, chega! Só fica segurando, só! Chega aí, chega aí! Só fica segurando! Você tem que ir? Você tem que ir? Ô meu pai! Tira a cabeça do chão! Nossa senhora! Tá bom, vamos buscar a cerveja lá! Não é pra quebrar o casco, cara! Tira a cabeça do chão! Tira a cabeça do chão! Tira a cabeça do chão!